Se você quiser saber sua sorte Se você quiser saber sua sina Pede a cartomante pra ler Ela te anima, anima divina Ela pode bem te entender Ela sabe o mito, ela sabe o rir Pois no fundo ela é você Lá no poço escuro onde nasce tudo Olha a cartomante um instante em você Você No quintal da alma Ela te acalma Pode iluminar a sombra Pode te trazer A tona Se você quiser a vida um segundo Pede a cartomante pra ler Ela mora bem dentro do seu mundo Ela é seu ouvido e você Ela assina embaixo, ela raspa o tacho A intuição em você Ela é sua perfume, ela é sua negruna Me mostra a cartomante um instante pra eu ver Eu ver Eu ver Ela assina embaixo, ela raspa o tacho Ela é sua intuição em você Ela é sua perfume, ela é sua negruna Me mostra a cartomante um instante pra eu ver 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 Creio, creio, creio Creio, creio, creio Bombe, bombe, bombe Bombe, bombe